Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à vareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai minha vida pelos vossos mandamentos. Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo, vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio, porque vossos julgamentos são suaves. Com anseio pelos vossos mandamentos, dai minha vida, ó Senhor, porque sois justo. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor, o Senhor Deus, em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a Sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que eu temei e o salvar Provai vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que eu temei Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Aos que buscam o Senhor não falta nada Procura a paz e vai com ela Em seu caminho Meus filhos, india agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clama os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sob os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Lembrando aos outros Amém E a sua Filha Jesus Cristo Senhor nosso Procura paz Procura paz E vá com ela Em seu caminho Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruta o coração e prova os sentimentos. Que doa a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Perdoai as minhas faltas que não vejo, e preservai o vosso servo do orgulho. Senhor nosso Deus, luz ardente de amor eterno, concedei que, inflamados na vossa caridade, no mesmo amor amemos a vós acima de tudo, e aos irmãos e irmãs por vossa causa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.